Fala galera, beleza? Trazendo aqui pra vocês esse show de bola, né galera? Copa do Brasil, a chapa tá quente, tá muito legal, galera. Então, assim, a gente vai ter uma ideia aí, cara, dessa semana aí que vai ser a Copa do Brasil aí, né, cara? O time que vai jogar, né, no caso, né, o horário, né, e a data pra vocês terem ideia aí, pessoal. Então, galera, não deixem de se inscrever, dá aqui like, ajuda o amigo aí, compartilha, que é de graça, dá essa força aí com o amigo aí, galera. Bora ver as informações lá pra vocês terem ideia aí, galera. Ó, dedão no like, dá uma moral aí, pessoal. Então, vamos lá, galera, vamos começar aqui, ó, pra vocês terem ideia. A gente vai estar falando de Atlético Mineiro e Vasco da Gama, cara. Esse jogo aí vai ser numa quarta-feira aí, dia 2 aí, cara, do 10 aí, no caso, essa quarta-feira agora. Aí vai ser, o jogo, cara, vai ser às 9h30 da noite, cara. Quem que vocês acham aí, cara, que vai ganhar aí, cara? Atlético Mineiro ou Vasco, cara? E eu, acredito eu, cara, no jogo de ida, que vai dar Atlético Mineiro aí, cara, porque vai jogar em casa e tudo mais, né? Se ele conseguir meter 2x0, cara, fica até meio difícil, porque o Vasco também joga muito bem em São Januário também, pessoal. Dito eu, cara, que quem vai levar esse jogo aí, eu acho que vai ser o Vasco da Gama, cara. Dito eu aí nas minhas ideias aí, pessoal. Quem que vocês acham que ganha? Atlético Mineiro ou Vasco da Gama, pessoal? E o outro jogo, cara, que é o jogo de voto, o Vasco da Gama vai jogar em casa. Por isso que eu tava, né? Eu fiquei meio assim, acredito eu, quem vai passar por causa disso daí, tá? O Vasco da Gama, cara, ele consegue virar em casa, né? Ele tem esse elenco aí, cara, a torcida pulsa junto aí com o time do Vasco aí, né, cara? Cara, ele tem essa sinfonia aí, um com o outro aí, né, cara? Acredito eu, cara, que vai conseguir sim, só não tenho a certeza. Agora, outro time aqui, cara, Flamengo e Corinthians, cara. O Flamengo veio fora da Libertadores aí, cara, pô, foi um banho de água fria aí, né? Como, né, o jogador, né, cara, não joga, cara, os caras não estão entregando 100%. Cara, o maior elenco que tem aí do Flamengo aí, cara, é o time mais caro que tem aí, né? E os caras não conseguem jogar bola, não conseguem fazer um gol, bota o Gabigol, o Gabigol também não tem mais nada com o Flamengo e tudo mais lá, né? E o Tite fica aquela onda ali e tudo mais ali, né, cara? Ou vai ou racha, irmão. Então, o Coringão, cara, não tem nada a ver com o problema do Flamengo. O Corinthians tá aí, tá na área aí, cara. E esse jogo vai ser na quarta-feira, dia 2 do 10 aí, cara. Se demole, cara. Se o Flamengo não fizer 2x0 em cima do Corinthians, pode entregar lá que quem vai passar vai ser o Corinthians aí, tranquilo, que vai jogar na sua casa, que vai ser dia 17 do 10 aí, cara. Vai ser jogão também, que o Corinthians, cara, tá correndo muito. Pô, tu vê os caras correndo, cara. Tu vê que os caras tem, como a gente diz aí, né, no popular, os caras tem sangue no zóio, irmão. Os caras tá pra um lado, vai pro outro, cara. Os caras tá jogando muito, cara. Até aquele Mateuzinho que jogava no Flamengo, o cara tá jogando, o cara tá voando aí, né, cara. E também tem aí, os pessoal também chegaram os novos também, as novas peças também, né, cara. E o MES, pá, o cara tem muito jogador bom lá, cara. Então, cara, acredito eu que se o Flamengo não conseguir fazer o dever de casa, vai tomar lá, irmão. Pô, e vai dar uma olha aí, vai perder mais um aí, pessoal. Então, cara, na final aí, irmão, pô, vai ser bem difícil. Foi igual eu falei, né, primeiro a gente tem que ver os primeiros jogos aí, como é que vai estar aí. E no segundo, né, cara, fica mais fácil a gente decidir ali. Então, galera, essa é a Copa do Brasil aí, pessoal. Deixa aí embaixo quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Pronto, falei. Deixa aí embaixo o link da descrição, pessoal. Então, forte abraço, até a próxima aí, galera. E outra coisa, galera, deixa eu te inscrever não, dá aquele like, ajuda o amigo, compartilha, galera. Tem muita coisa bacana aqui, ó, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, cara, tem Brasileirão, que a chapa também tá muito quente, cara. E também tem uns carros antigos, né, que é leilão, cara. Quando eu falo de leilão, a galera fala, nossa, leilão, mas eu tô falando de leilão de carros antigos, como o Carmanguia, né, que é um carro antigão aí, todo mundo conhece aí. Quem sabe o que eu tô falando, né, que é um carro, não tem SP2, tem Maverick, cara, tem uns carros bem da hora, bem bacana. Tem moto antiga também, que é CB, né, tem uns motos bem antigona também, que eu não esqueci até o nome das motos. Também tem as motos lindas lá, maravilhosas, pessoal. E também tem, também, galera, quem gosta aí de mobilete, né, quem já andou aí, eu já dei um valé já em um, muito bom. Lá também tem as mobilete também super ultra antiga, mas praticamente nova, né, tá muito inteira, tá linda demais, galera. Tem mountain bike antiga também, bem antiga mesmo aí, né, também tá bem legal. Aí tem Come, Brasília, Fusca, tem moto, tem, igual a coisa que vocês, mobilete, tem aquelas motos lindas, né, cara, tem cada coisa lá, bem bacana, né, então, galera, deixa eu te inscrever, like e like contigo, amigo, compartilha com essa força aí, galera. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.